No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a consolidação de dados, considerando, por exemplo, que vocês querem fazer o fechamento de um trimestre. Quero saber ali quanto que foi pago de INSS, quanto foi pago de salário bruto, salário líquido, quanto foi realizado de vendas, por exemplo. Então, eu vou fazer um fechamento do trimestre. Vou considerar aqui três planilhas que são referentes à folha de pagamento. Lembrando que o que nós vamos fazer pode ser aplicado pra qualquer coisa, tá? Então, temos aí agosto e setembro. Vamos lá, então, fazer a nossa consolidação. Na planilha em que vocês querem que o resultado seja apresentado, ou seja, na do relatório final, vocês vão clicar e vão clicar onde vocês querem que o resultado apareça. No meu caso aqui, eu vou especificar já com o A1. Vou clicar na guia dados, vou clicar em consolidar, o de vocês aí pode estar com o botão maior, clicar em consolidar e aqui na parte da referência, eu vou clicar na seta, vou lá na minha primeira planilha, no caso de julho, e vou selecionar da parte do meu cabeçalho até o final. Não peguem a parte de cima, senão vai dar errado, tá? E aqui a primeira coluna a ser selecionada é aquela que vai ser a referência pra vocês. No caso, eu estou considerando aqui a matrícula. Se eu quisesse considerar o nome do funcionário, eu começaria a minha seleção por aqui, pelo nome, ok? Então, eu vou selecionar, vou até o final, Ctrl, Shift, seta pra baixo, seta para a direita, foi até o final pra mim, vou clicar na seta novamente, e aqui é muito importante que a gente clique no botão adicionar. Se você não clicar, essa seleção que você acabou de fazer, ela será perdida. Bom, como para os outros meses é exatamente a mesma seleção, eu posso simplesmente vir agora e clicar, vocês vão ver que aqui de julho vai mudar para agosto. Clicando, já modificou. Se no seu caso, as planilhas estiverem com tamanhos diferentes, às vezes em agosto entrou mais um funcionário, por exemplo, ou teve mais um produto, se foi em questão de consolidação de vendas, enfim, basta você clicar na setinha e fazer a seleção novamente do jeitinho que a gente fez na de julho. Vou clicar para adicionar, vou clicar agora em setembro e vou pedir para adicionar. Observem que a nossa planilha de trimestre, ela está totalmente em branco. Eu preciso que o Excel traga para mim as informações de cabeçalho e também as informações que estão aí na minha coluna da esquerda. Então, vou marcar essas duas opções aqui embaixo, linha superior e coluna esquerda. Não vou marcar para criar vínculos, porque se acontecer de a gente deletar alguma coisa, alguma coluna, alguma linha para trás, a gente vai acabar perdendo referência. Se você quiser que ele fique atualizando automaticamente e você tem certeza que a sua planilha não vai ter alteração na estrutura, você pode marcar para criar os vínculos. Assim, se tiver alguma alteração lá nas outras planilhas, automaticamente elas serão replicadas para esta do trimestre, ok? Vou clicar aqui em OK e aí ele vai trazer para mim toda a informação. Ela não vem formatada, tá, minha gente? Ela vai trazer para vocês a consolidação. O que nós vamos fazer para arrumar? Clica no triângulo aqui em cima, dá dois cliques, que ele já vai fazer o autoajuste para vocês e aqui nós vamos eliminar as colunas que não nos interessam. No caso aqui, a matrícula do funcionário, eu vou escrever matrícula sempre. Essa célula que fica aqui na interseção, ela não vem com o nome, a gente precisa colocar manualmente. Depois a gente pode colocar ali o nome e a descrição do funcionário, então eu vou copiar aqui de setembro mesmo. Pronto, deixa eu dar dois cliques novamente. O salário aqui já está mostrando para mim o somatório dos salários brutos, né, para cada funcionário em si. A alíquota que não interessa, vou excluir. INSS, quanto que foi pago no total, ok. Essas colunas que estão aqui de percentual efetivo, a coluna em branco que tem lá, quantidade de dependentes, a quantidade total de dependentes pago, pode até deixar, mas eu vou tirar até aqui na quantidade, que fez um somatório ali que não tem muito cabimento. A base de dedução legal e a base simplificada, a escolha também não, vou tirar esse pedaço aqui, me interessa só o total que realmente foi pago de imposto de renda. Vou tirar as outras também. A passagem também não. Aqui a quantidade de passagens me interessa, aqui o total de passagens que foi pago pela empresa em si, e aqui o total que foi descontado do funcionário. Coluna 2 aqui não precisa, aqui tem o somatório de descontos que teve, o total de salário líquido pago, aqui também não precisa dessa coluna, a base do FGTS e o percentual também não, e eu vou excluir aqui, mantendo no final somente o total de FGTS que foi pago, tá? Então, no final das contas, o que que ficou pra mim? O total de salário bruto pago, o total de INSS que já foi pago, o total da parcela a deduzir por dependente, que foi abatido, se isso foi interessante pra vocês, se não for só excluir, o total do imposto de renda, quantidade de passagens, né, aí no total do período, nós temos aqui o total que foi pago pela empresa, e aqui o total que foi descontado do funcionário em si. O total de desconto do modo geral para os funcionários, o salário líquido que cada um recebeu, e quanto que foi depositado aí do fundo de garantia. Depois, é só fazer a formatação em si, clica na tabela, Ctrl T, coloca ali a fonte que vocês costumam estar utilizando, se vocês quiserem centralizar, podem estar centralizando, aqui eu vou colocar pra quebrar o texto, pra poder diminuir aí um pouquinho essa coluna que tá muito larga, vou centralizar, vou usar ali o tom do lilás que eu costumo estar utilizando, vou esticar aqui mais um pouquinho, vou colocar aqui a quantidade de passagens, pra não ficar sem sentido, e vou colocar a linha. mais bordas, eu gosto de colocar ali um tom mais de cinza, pra não sobrecarregar muita planilha, e também vou mexer aqui na altura, vou colocar como 20, pra ficar um pouquinho mais espaçado. Vou colocar só a quantidade de passagens, e vou jogar aqui para o meio também. Bom, então é assim que a gente utiliza a ferramenta de consolidação de dados, pra que a gente possa aí consolidar, fazer o somatório dos dados, de acordo com um período específico, ou às vezes algum produto específico, ou enfim, vai depender da situação que vocês têm. Lembrando que a consolidação de dados, a gente costuma utilizar mais pra somatório, porém, vocês têm aqui a opção também de fazer a contagem média, encontrar um maior valor, um menor valor, fazer a multiplicação, e assim vai, tá? Então vocês têm outras possibilidades, além de só fazer o somatório. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.